E aí galera, sejam todos bem-vindos e vocês estão assistindo o canal Rei das Máquinas. Vamos lá pessoal, começaram o nosso review. Vamos começar falando sobre o design da máquina, que é claro, é 100% inspirada na nossa Wmark NG407. Só que não tem aquela ranhura nessa lateral aqui, como se fosse uma sênior, né? Realmente não tem a ranhura, não lembro, tá? 100% se essa ranhura tinha só na 308 ou se na 407 tinha também. Deixo no comentário de vocês, pra quem tem a máquina, pra nós relembrar realmente qual que tinha a ranhura, se era só a 308, se era a 407 ou a 409 também, tá galera? Design é claro, muito bonito, vem com o gripzinho na cor vermelha, né? Pra combinar aqui com a cor da K-Main, muito legal, tá? O grip de silicone, bem flexível, tá galera? Pra botar aqui em cima, dá um pouquinho de trabalho assim, que é uma região um pouco mais robusta da máquina, né? Aqui na parte de baixo é mais fácil, tá? Só que é claro, eu não queria deixar tampando o display. E como eu também utilizo máquinas em base de carregamento, né? Quando a gente bota na parte de baixo, ela não encaixa na base, tá galera? Então fica essa dica aí pro pessoal que quer utilizar o grip na máquina de vocês. Então sim, gosto bastante do design. Design inspirado 100% em um design de uma máquina da UAU, tá? Tem esse design bem tradicional aí pra gente estar acostumado, né pessoal? É uma máquina com design que na minha opinião agrada, mas é claro, inspirada em outras máquinas sim. Vamos falar sobre o display da máquina. Marca porcentagem de bateria na parte superior. Embaixo na esquerda aqui, indicador de óleo. Quando a lâmina se despreza ou se desprezou, ela vai ficar assim. Disparei o indicador de óleo. E na outra lateral, indicador de carregamento, tá galera? Aqui como se fosse uma tomadinha, né? Então o display completinho sim, bem legal. Pra uma máquina de 130 reais. Meu Deus, ela tá valendo super a pena, tá? Fica essa dica aí pra vocês antes de eu terminar o vídeo. Porque realmente, cara, essa máquina é muito legal. E claro, vou fazer a alteração de potência posteriormente a fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pessoal, a máquina possui bateria de 100... Oh, caralho. Não consegue, né? Pessoal, vamos falar sobre a bateria da nossa máquina. Que dá pra gente dar umas piadinhas aqui sim, tá? Uma bateria de 1800 mAh. Pô, William, a bateria de 1800 mAh pra máquina de corte é pequena? Na minha opinião, não, tá? Porque vocês vão ter 3 horas de uso pra 3 horas de carga também. Então é muita coisa. Dá pra utilizar bastante aí. Eu consigo utilizar tranquilamente um dia inteiro essa máquina aqui com carga completa, tá galera? Pra vocês terem noção. Claro que eu faço uma média de 10 cortes aí por dia, né? Mais ou menos, eu consigo utilizar 100%. A máquina 100% vai chegar no final ali com 15, 20% de bateria, tá? Eu sei porque eu já fiz esse tipo de trabalho aqui também. Então, recapitulando. 3 horas de carga pra 3 horas de uso com 1800 mAh de bateria de lítio, tá pessoal? Lembrando que é uma máquina com motor de 10 watts de potência, né? E trabalha também com aquela tecnologia que ela não perde potência conforme descarrega a bateria, tá? Então é bem legal. Vai chegar mais ou menos aí uns 6 mil RPM. Lembrando que eu vou fazer o teste de RPM lá no final do vídeo, né? Vou lubrificar a máquina, deixar ela toda prontinha, dar uma carga de 100% e voltar sim fazendo o teste de RPM aí pra vocês. Já que eu liguei e desliguei a máquina várias vezes, vamos lá falar sobre a chave de ligar e desligar. Pessoal, uma chave bem interessante, uma chave bem legal mesmo. Como vocês podem ver, uma chave padrão ao liga pra baixo e desliga pra cima. Bem precisa, não fica aquela chave frouxa não. Com essa lateralzinha aqui, aparentemente, em metal, tá? Realmente bem legal. Com a parte interna da caixinha ali em plástico. Uma chave que eu gosto bastante, uma chave bem precisa. E essa daqui, pessoal, essas novas gerações de chave, ela não tende a estagar com facilidade. Não com aquela primeira versão dessa chave em caixinha que eles lançaram, tá? Posição da alavanca, vamos lá. Alavanca na construção em metal também, tá? Dá pra ver que ela tá, como se é um ambiente com ar-condicionado. Ela tá bem geladinha, tá, galera? Dá pra ver que realmente é em metal. A chave aqui que não tá tão gelada. Eu não sei 100% se é em metal também, tá? A pintura realmente parece metal até pra combinar com a alavanca, né? Posição 1, vamos lá. Posição 2, 3, 4. 4 posições pré-definidas. Eu noto que ela é um pouquinho mais durinha, tá? Do que a W Mark. Pode ser alguma coisa, pode ser alguma lubrificação. Eu vou botar depois uns pinguinhos aqui de graxa de silicone pra trabalhar um pouquinho mais suave, tá? Então fica essa observação aí também. Já falamos sobre alavanca, agora vamos falar sobre a lâmina da máquina que eu, cara, eu acho bem afiada, tá, galera? Realmente dá pra cortar muito legal. Lubrificada ela não aquece não, tá? Dá pra cortar até uns 3 cabelinhos, mais ou menos, sem ela aquecer. Depois de um certo tempo de uso sem lubrificação, ela começa a aquecer assim. Deixa eu puxar bem o centro aqui pra vocês verem. Mais ou menos aqui, hein? Vamos lá. Aqui ela tem um zero gap razoável. A minha não tá tão bem reguladinha no lado direito não, mas no lado esquerdo ele tá melhor regulado, né? Como dá pra ver. Então a lâmina, como eu falei pra vocês, tem atingente curtinho, tá? Bem curtinho na lâmina móvel, tá, pessoal? Então ela tem um corte bem preciso, bem afiada mesmo, tá? Parece até que tá com uma cerâmica, mas infelizmente ela aquece um pouquinho, tá? Eu aconselho sim botar uma lâmina da Wafox, né? Que tem os nossos parceiros do Telegram que falaram muito bem dessa lâmina. Tô trazendo pra fazer o upgrade pra essa máquina também. Vou fazer um vídeo dedicado sobre esse modelo de lâmina também, que é uma lâmina vazada que ajuda na refrigeração. Vou fazer o upgrade nessa máquina aqui e também trocar a lâmina dela também, tá? Então vou deixar na descrição pra vocês, embaixo, a descrição da nossa QMEI, tá? Lá da China. Vou deixar a descrição da lâmina também pra quem tá querendo fazer o upgrade de suas máquinas aí. Estão reclamando sim que as máquinas estão aquecendo, tá? Então fica essa dica aí pra vocês, é uma lâmina fixa vazada. Mas recapitulando, já fugindo do assunto, lâmina taper, tá, pessoal? A pontinha é bem fininha. Como eu falei, quando tá bem lubrificada, ela até é uma lâmina muito boa pro trabalho. Se ocorre algumas horas de uso, começa a aquecer sim, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Pegada da máquina, como uma pegada da UAU, muito confortável, gostosa de trabalhar. Com esse grip aqui fica até melhor. Ela fica bem presa na mão e com certeza não vai vir a escorregar é da mão de vocês, não. Porque realmente é um material que ele é bem, bem aderente mesmo, tá, galera? E tem essas estrelinhas aqui que ajudam muito na pegada, tá? Então esse material de silicone aqui é muito legal. Com o grip, fica bem... E o grip, ele vem de graça com a máquina, tá, galera? Isso aqui é legal, é bem interessante também. Máquina de R$130,00. E já manda um gripzinho de silicone junto com a máquina aí, tá? Então achei bem legal. E tem uma pegada bem confortável pra trabalhar junto com a leveza da máquina. É uma pegada muito boa. Claro, meus amigos, que é uma máquina de R$130,00. Não iria vir potência pra carregamento, mas vem cabinho sim, tá? Vem um cabo USB tipo C com o mesmo padrão da WMark. E pra quem tem WMark na bancada desse modelinho aqui, até a NG-103 Plus antiga, ela irá carregar também, tá, galera? Então pode ficar tranquilo, que é o mesmo padrão que a gente tá acostumado. E ela também carrega na base de carregamento da WMark, tá? Da NG-409, né? Aquela base que a gente usa também na R$308,00, R$407,00. Esse modelinho de máquina que vai carregar, porque se trata do mesmo padrão, tá? Do mesmo modelo de carregamento aí. E um cabinho de aproximadamente um metro, tá, pessoal? Então não é um cabo muito longo, mas claro, é uma máquina de baixo custo, então tá valendo sim. Os aqui são suspentes que vem na nossa máquina. Vou mostrar o gripzinho que vem nela aqui, tá? Que eu botei aqui separadinho, comprei duas máquinas que eu ia mostrar pra vocês. É um gripzinho de silicone que dá pra utilizar em outras máquinas também, tá, galera? Realmente um grip bem legal, com a qualidade boa e bem elástico, tá? Mesmo em áreas um pouco mais estreitas, como é o caso dessa parte daquela que ficou instalada. Forçando bastante, ele vai instalar sim, tá? Vai se encaixar. Pra quem tem alguma dificuldade, eu botei por baixo, tá, pessoal? Mas pra quem tem muita dificuldade, tirem toda essa cabeça de lâmina e puxem por cima. Talvez seja um pouco menos trabalhoso, né? Pra você passar pela chave, tem uma área menor pra escorrer também, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Pessoal, os pentes que acompanham na nossa máquina, é claro, pentes simples, né? Máquina muito barata. Então, pente de 1 a 4 com encaixe em plástico na cor vermelha, tá? Então, esses são os pentes que acompanham na nossa QMAI 1761, tá? O pente 1 é um pente bem fininho, tá? Pente bem interessante. Pra quem tá iniciando no ramo aí, talvez, é interessante comprar um kit, né, especial aí pra tá complementando os pentes da máquina de vocês, tá? Pessoal, vamos pesar a nossa máquina, vamos ver se o grip tem algum pezinho, vamos lá. Ó, a máquina vai dar 8 gramas a mais por causa do 9 gramas, tá? Por causa do gripzinho. Então, vamos reduzir esse peso ali pra gente não se perder tanto pra quem for trabalhar sem grip, né? Então, a máquina com aproximadamente 267 gramas, tá? Vai ficar nessa faixa aí, mais ou menos, de 9 gramas de diferença. Muito, muito, muito leve, bem confortável pra trabalho. Realmente, gostei bastante dessa máquina aqui, galera, pra trabalho. Ela ficou bem legal e se comportou muito próximo, é claro, de uma W Mark NG308, 407 e 409, por incrível que pareça. Ela se comportou parecida assim. Vou passar pra vocês os pontos negativos, aonde se diferencia dessas W Mark que eu passei pra vocês. E, é claro, tem que levar em consideração o preço também, né, pessoal? Pessoal, uma dica importante pra quem realmente se incomoda bastante com esses cabelos e queiram fazer a manutenção periodicamente da máquina de vocês, tá? Ligue a máquina todo dia de manhã, claro. Ligue o secador no frio aqui, né, que é o mais importante pra não ficar aquecendo muito a lâmina. Ligue a potência máxima, tranque um pouquinho a lateral do secador aqui, ó. Ligue a máquina e utilize a potência nessa lateral aqui, ó, na outra lateral e na parte traseira aqui da lâmina também, tá? Isso vai estar limpando aproximadamente em 95% da sujeira que fica dentro dessa parte ali, esse compartimento, né, fica armazenando cabelo aqui dentro também, tá? Isso vai ajudar vocês na manutenção e vai ajudar também a não ficar retirando tanto a vaselina ou a graxa industrial ali naquela plaquetinha, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Pessoal, uma dica importante pra limpeza também. Quando você fazer limpeza, eu trabalho com a alavanca aqui na parte de trás, na alta, tá? Fica mais fácil acessar essa área aqui onde tem mais cabelos. Então fica mais fácil soprar com o secador de cabelo na parte traseira também. O que eu notei, pessoal, nessa máquina aqui, tá? Na minha primeira e na segunda também, é que ela tem uma folga legal nesse trilho de lâmina aqui, tá? Realmente eu achei que tem uma folga bem legal nesse trilhinho de lâmina aqui. Então na minha primeira aqui eu fiz, eu desmontei, tirei todo o trilho de lâmina e dei uma apertada com a própria mão aqui, ó. A própria madeirinha, bati bem suavezinho pra deixar esse trilho um pouquinho mais fechado. Então cuidado pra não fechar tanto, não ficar fechando e abrindo pra não vir a quebrar o trilho também, tá? Então essa peça sim, eu notei diferença da WMark, a WMark é muito mais resistente. Eu achei que a WMark também era um pouco mais justa aqui. Então façam sim essa pressão aqui, nessa pecinha lateral. Eu não costumo bater com suavidade nessa lateral aqui, galera, ó, tá vendo? Essa lateralzinha aqui, ó. Claro que eu tiro todo o trilho de lâmina da máquina, tiro todo, desmonto da máquina, pego só o trilho e bato com um pedacinho de madeira bem suave aqui, ela fecha um pouquinho e fica bem mais justo. E esse jogo aqui, ó, que normalmente a máquina faz, tá vendo ali no trilho ali, ó, ele tende a diminuir, ela trabalha um pouco mais firme e, claro, a pressão da lâmina pra empurrar entre lâmina de um lado e pro outro ajuda a reduzir o ruído também, tá? Então fica essa dica aí pra vocês, pra quem tem esse modelinho de máquina aqui, que tivesse, até a própria WMark vem incomodando esse jogo de lâmina que às vezes ela faz, tá, galera? Vocês podem reduzir, deixando esse trilho de lâmina um pouquinho mais justo também, tá? Então fica essa dica aí pra nossa comunidade. Pessoal, máquina ligada, lubrificada, vamos lá pro teste de RPM, lembrando que tá com 25% de bateria e eu vou pedir pro nosso editor deixar o teste que eu fiz lá no unboxing pra vocês, tá? Onde a máquina estava com 100% de bateria. Então vamos pedir pra ele deixar um do lado do outro ali pra gente realmente ver se ela tem potência constante, aparentemente sim, é claro, no ruído aqui parece que tem a mesma potência, né? Mas eu vou pedir pro nosso editor deixar aí pra vocês também. Bora lá! Aqui, tá? A gente tá dando aqui no display e ela deu 6.000, opa, aqui, 6.270 RPM, tá? Vai ficar em torno de 6.300 a 6.200, quando eu pegar um cabelinho vai baixar um pouquinho, imagina que vai ficar em torno de 6.100, mas realmente é uma potência bem interessante, é uma máquina de 130 reais, né, galera? Muito barato. É uma potência que eu acho que tá muito legal e com certeza tá valendo a pena nessa máquina aqui, tá? Pessoal, agora fiquem aí com o teste na prática que o nosso editor vai deixar pra vocês. Eu vou ficando por aqui, tá? Ô caralho! Pessoal, pra dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o... Ô caralho! Não consegue, né? Perdeu, filho da merda. Pessoal, pra dar aquela força, não esquece, deixa o likezão maroto, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação também, que é muito importante. Vou ficando por aqui, nosso editor vai deixar pra vocês o teste na prática aí também. E eu vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto